Vem pra cá, Michelle Obama, por favor, vem pra cá. Coloca aqui pra mim o Nova Era, gente. Olha que chegou. A quarta básica do Nova Era. Está com ofertas incríveis. Você vai encontrar itens da cesta básica com o melhor preço da cidade. É do leite ao arroz, como você nunca viu. E pra caber no seu bolso, tá? Vamos conferir as ofertas? Vamos! Começa, vai! Óleo de soja Concórdia, R$ 3,99. Outra, arroz fazenda ou açúcar sonora, R$ 2,49 a unidade. Leite condensado e talaque, 270 gramas, R$ 2,15. Refrigerante baré, R$ 3,19. Leite e talaque, 1 litro, R$ 2,99. Presunto de peru, fatiado ou linguiça calabresa... Como é, vai? Presunto de peru, fatiado ou linguiça calabresa sadia... Faz de novo, por favor. Presunto de peru, fatiado ou linguiça calabresa sadia... R$ 2,99 o quilo. Agulha ao peito com osso, R$ 2,99 o quilo. Salsichão, perdigão, R$ 6,49 o quilo. Onde é que você tá vendo salsichão? Ah, é minha cabeça. É, é, e outras coisas também. Mas atenção, essas ofertas são válidas somente hoje. Não vale pra amanhã, só hoje. Então não perca tempo, vá hoje. Passa logo no Nova Era. Tem mãe perto da sua casa. Tem loja aonde? Tem loja na Torquato, na Compensa, na Grande Circular e no Shopping Via Norte. Quarta básica é? Hoje. Esse preço não vale pra amanhã, só hoje. Você não vai perder, você vai ter que ir hoje pra economizar. Tá no Nova Era? Tá em casa. E é quando? Hoje. Tchau. Tchau.